E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Jump Force E galera, hoje eu trago pra vocês as novidades da Jump Festa Bom, apesar do que se esperava na Jump Festa, que é um evento japonês A gente não ganhou tanta novidade assim Foram apenas dois trailers novos Sendo que um desses trailers, ele é basicamente uma recapitulação de tudo o que a gente já viu Sobre ele, que é o que vocês estão vendo aí com algumas imagens O que é novo mesmo, é algumas cenas com personagens recém-confirmados Coisa mínima, a gente acaba até nem vendo o moveset E também a aparição da transformação do Yusuke, de Yu Yu Hakusho Também temos em relação a essa transformação, já screenshots em melhor qualidade Mostrando esta forma Pode causar um pouco de estranhamento a forma dele Porque ela é bem diferente do que você viu no anime Quando ele ficava com o cabelo preto no anime, ele já tinha dominado a forma E assim, pesquisando mais a fundo Eu não cheguei a ler o mangá e o anime eu vi há um bom tempinho Mas visualizando as tatuagens aqui, comparando com imagens do mangá Eu imagino que no mangá, a encarnação dessa forma foi um pouquinho diferente do anime Quando ele entrou na forma demoníaca de fato, no mangá Ele tinha um cabelo preto e as tatuagens eram semelhantes Às que a gente está vendo em Jump Force Então tudo me leva a crer que teve uma certa alteração no design para ir no anime Até porque quando ele controla a forma e fica com o cabelo preto no anime Ele perde esse olhar meio que ameaçador, né, demoníaco Já que é uma transformação demoníaca que nós estamos falando E a tatuagem no peito dele é diferente dessa aqui Mesmo ele com o cabelo branco, que já seria a forma demoníaca E a forma dominada no anime, a tatuagem é diferente Então eu imagino eu que agora eles se inspiraram na transformação demoníaca do mangá Que tinha cabelo preto e essas tatuagens que a gente está vendo Bem interessante a introdução dessa forma, por sinal Eu realmente não pensei que eles iriam dar transformação para o Yusuke, né Dá até para a gente especular outras transformações para o elenco já confirmado O que seria bem interessante Outro trailer que foi disponibilizado agora foi a revelação do Asta e Midoriya Ambos os personagens foram recém confirmados Só que nós tivemos o primeiro gameplay dos dois No cenário de Marinho e Ford Em relação ao cenário de Marinho e Ford que a gente já comentou Ele vai ser uma mistureba entre gelo e fogo Eu gostei bastante do design E inclusive ele tem umas transições de cenário bem interessantes Com efeitos visuais, né Que realmente fazem jus ao motor gráfico do jogo Em relação a moveset de personagem O Asta é bem aquilo Ele vai intercalar as suas duas espadas Ele vai ter o Black Hurricane Que é um ataque aí de área até que persegue Um furacão negro, digamos assim E vários movimentos com a espada rápidos e tudo Até mesmo tendo o recém-chegado no anime O Black Meteorite Ou Meteorito Negro Que é um ataque utilizando a sua forma demoníaca Pelo que eu tô vendo aqui no trailer A forma demoníaca será Apenas um especial Eu não sei se ele vai de fato transformar nela Até porque uma excelente oportunidade De ter transformado nessa forma Seria no trailer anterior Já que eles revelaram a forma do Yusuke, né Seria até interessante eles terem mostrado Nesse trailer a forma do Asta Então eu tô até imaginando Que será apenas um especial Pode acontecer, tipo Que nem o Seiya De você ter o especial E depois do especial Ele ficar transformado Isso seria bem interessante Agora eu já não sei qual que vai ser a abordagem Em cima do Asta Mas que o moveset dele ficou legal Realmente ficou Sobre o Midoriya Eu acredito que ele tava dentro do que a gente esperava, né O moveset dele ali é bem mais porradeiro E ele vai ter dentro dos seus skill sets Ou seja, ataques especiais padrão O Delaware Smash Que é um Smash direcionado no inimigo E também o Manchester Smash Que já vai ser um Smash com a perna para baixo Inclusive, essa técnica ainda não apareceu no anime É uma técnica aí Que aparece no mangá Na luta contra o Overhaul Eu sinceramente não conheci a técnica Né, porque eu acompanho apenas o anime Então pesquisando eu descobri Que é uma coisa até que curiosa Porque a grande maioria dos personagens Apesar do Jump Force Se é uma adaptação de mangá para jogo E não de anime para jogo Você tem um controle de certas técnicas Que irão aparecer Mas eu acredito que pra deixar o moveset desse Midoriya aqui Mais interessante Eles fizeram isso, né Misturando tanto o estilo do chute O chute style Como também o estilo padrão do Midoriya Que é com os punhos Ficou bem interessante isso aqui E o especial dele mesmo, o supremo Será o Delaware Detroit Smash Que é um ataque que a gente já viu no anime Ficou bem legal O que eu senti falta, assim, realmente Em cima do Midoriya Talvez seja uma dublagem um pouco mais ativa Os ataques no trailer Não passaram tanto impacto Parece que a música fica muito mais alta Do que a voz do personagem Eu acho que uma das coisas mais legais de Boku no Hero É a dublagem E também no One's Justice Que é o jogo recém-lançado de Boku no Hero Você vê que a dublagem dos personagens empolga bastante Então, se ficou um pouco sem graça o moveset pra alguns Eu diria que um dos motivos pode ser Essa dublagem aqui que ficou bem mais baixa Do que a música do trailer em si Então eu ficaria bem feliz Se no jogo final a voz fosse melhor regulada Até dando pro jogador a opção de regular essa voz Uma outra coisa legal do trailer Também é a destruição da armadura ou roupa Do Midoriya, Cell e também do Asta Eu acho que ficou bem legal E é um detalhe que a gente vê em todos os personagens Que, apesar de estar um pouco banalizado Eu sempre acho interessante de se comentar Antes de eu finalizar o vídeo, né Assim, já acabaram as informações novas do Jump Festa Eu queria só dizer que eu achei bem decepcionante, tá A gente não teve grandes novidades quanto ao Jump Force O maior conteúdo novo foi o gameplay de Asta e Midoriya Que eles lançaram tantos screenshots Que basicamente a gente já tinha noção de como seria o moveset Já que é um jogo crossover E os personagens Eles não tem tanta complexidade como um jogo mais hardcore, né E tudo É exemplo de Fighters, Mortal Kombat Injustice, etc Você não tem tanta diferença entre os personagens Então acaba que Quando eles tiram elementos surpresa de uma confirmação Confirmam bem antes E apenas mostram um trailer depois Não tem o mesmo impacto É óbvio que é legal Você vê, por exemplo, o funcionamento do cenário marinho forte Isso é interessante Os novos personagens e tudo Mas eu acho que eles deveriam Ter segurado alguns anúncios para a Jump Festa Coisa que não aconteceu Eu me refiro a anúncios de novos personagens Até porque O jogo já está lançando em fevereiro E o nosso roster está em cerca de 34, 32 personagens Não chegou nem a 40 Ao meu ver, em um jogo desse estilo O roster ideal seria entre 40 a 50 Julgando que é um jogo casual E até que eles reciclaram movesets do J-Stars E certas habilidades Claro que mexendo, alterando graficamente as coisas e movimentações Ficou da hora, né Os novos personagens Mas é bem complicado que você não está vendo assim Tanta confirmação Quando eu vi que iria despontar a questão das confirmações Realmente, nas últimas semanas A gente teve 5 confirmações Que é um número bom Eu imaginei que na Jump Festa Eles poderiam ter pelo menos 2 confirmações Era um número que eu achava bem dentro do padrão Por exemplo, personagens de Jojo Eu acho que era bem provável a gente ver o Jotaro e o Dio, por exemplo Principalmente o Dio que é bem cogitado pelos fãs Então, fiquei bem decepcionado quanto a isso De não ter nada mesmo Nenhuma confirmação, né Dependendo se fosse de Jojo ou não Mas não teve nenhuma confirmação mesmo E o jogo já está saindo, né E o trailer aí, de resumão que eu comentei A galera está falando Ah, esse já é o trailer de lançamento É o trailer final Não, não é O que acontece é que alguns youtubers Eles pegam os trailers japoneses E mudam o título do vídeo Na verdade, o título original do trailer é PV3 Que é Promotional Video 3 Então, vídeo promocional de número 3 E, claro, se é de número 3 Pode ter um de número 4 facilmente Não significa que será o último trailer disponibilizado pela Bandai Então, fiquem calmos quanto a isso Mas, no geral, o que foi decepcionante foi Eu mesmo pensei que eles iriam confirmar mais coisa Eles apenas confirmaram Confirmaram não, né Mostraram o conteúdo sexta-feira, de noite E aí eu falei Não, vou esperar aqui Que sábado vai ter uma transmissão Pro Jump Force da Jump Festa E essa transmissão rolou E foi só um gameplay lá simples Sem grandes novidades E não anunciou nada de novo Nenhum cenário, nenhum personagem, nada Nenhum conteúdo, nada Basicamente, a Jump Festa perdeu um pouquinho O seu sentido quanto a isso Né, de tão segmentado que o marketing é Né, eu elogio o Clara Bandai Por estar sempre trazendo as informações rapidamente Pra galera do ocidente O que é legal É algo que não acontece em outros jogos de anime Até facilita aqui o meu trabalho Em trazer essas informações pra vocês Isso é bem interessante Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Eles deveriam ter guardado um anúncio pra esse evento Porque, normalmente, em eventos de Jump Force Sempre tem anúncio Tem anúncio de novos personagens E um novo cenário Normalmente são dois personagens Por evento Então, foi uma coisa, assim, bem É, complicada Em relação a isso Eu entendo a galera Ficar um pouco decepcionada Pelo lado positivo A gente ainda pode ter Sim, confirmações Até fevereiro Ou eles estão guardando Coisas pra surpreender os fãs, né Tipo o marketing lá do Storm 3 Que tinha o Madara Que ninguém sabia que viria Tinha tanto o Madara lá Como o modo história ali, né Inspirada um pouco no mangá Que não foi fiel ao mangá Com a luta do Madara Que foi, tipo, um boom, assim, pros fãs Pode ser que seja o caso do Jump Force Apesar de que Em jogos de luta Seja estes, casuais ou hardcores É praticamente tudo é revelado Antes do lançamento do jogo Né Isso que acontece Mas pode ter uma surpresa Ou em janeiro A gente tenha mais confirmações Até mesmo no início de fevereiro Tenha mais confirmações Praticamente próximas Ao lançamento do jogo É esperar pra ver Não tem, assim, muito mais o que falar Quanto a isso, né No mínimo Foi um evento bem decepcionante Né O que mais se confirmou Foi nas scans japonesas E mesmo as últimas confirmações A gente não viu Conteúdo suficiente De Bo Hancock, né O Renji Acho que esse que é o nome Do personagem lá de De Bleach E até mesmo o Trunks A gente não viu o Moveset Eles esconderam um pouquinho isso, né O que não me incomoda tanto Até porque, ah, vocês vão Spoilar todo o Moveset Eu não acho legal Mas, assim Se era pra mostrar alguma coisa E não tinha nada pra mostrar Podia mostrar um pouquinho Dos personagens, né Que nem fizeram do Asta E do Midori Enfim, né São algumas considerações No mais é isso Ficando por aqui E até a próxima joga Fui E até a próxima joga E até a próxima joga E até a próxima joga